Olá gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa, episódios diários. A lição de hoje é a lição 20 do nosso livrinho Episódios Diários, programa evolutivo. Então vamos começar com a nossa leitura. O delinquente primário, diante das leis humanas, não raro, tem o direito de responder ao processo em clima de liberdade. E mesmo quando condenado, faz justos a vários recursos que lhe amenizam a pena. O criminoso renitente, pela circunstância da conduta, encontra-se em curso nas penalidades severas e experimentará o isolamento em educandais de segurança, não fruindo de maior consideração. Assim também ocorre com o espírito. Quando seus erros e delitos são de pequena monta, reencarna-se sob provações reparadoras, enfrentando as disciplinas que o rei educarão para depois gozar de paz e de liberdade. Os calcetas empedernidos, os refratários ao amor e os que se arrojaram aos espenhadeiros do suicídio, do homicídio, recomeçam na terra encarcerados nas expiações lenificadoras. A aprovação é oportunidade para o espírito renovar-se. A expiação constitui-lhe corretivo severo. Provado, o espírito se sente estimulado a conquistas novas, enquanto resgata débitos anteriores. Espiando, recupera-se e aprende sem outra alternativa, enjaulado no processo de depuração. A aprovação é solicitada, a expiação é imposta. Na primeira, a liberdade de ação. Na segunda, desaparece a livre opção ante o impositivo estabelecido. Sob prova ou expiação, estás colocado no dispositivo da evolução de que necessitas e que é melhor para o teu progresso. Aplica a razão e os sentimentos lúcidos nesse programa evolutivo e ergue-te da posição em que te encontres, alcançando o triunfo da tua reencarnação. É, os temas estão ficando, né, bem intensos. Bom, estamos, né, Cláudia, em todos, somos espíritos, todos nós. E todos nós estamos aqui em processo evolutivo. Somos aprendizes, estamos a vida, o corpo em que nós nos encontramos hoje, nosso espírito se encontra nesse corpo de hoje, para o aprendizado, para o aperfeiçoamento. E vamos vivenciar, sim, né, as provas que vão fortalecer o nosso espírito e as expiações, que são o quê? A reparação dos erros pretéreos. Então, tudo que nos acontece, né, em nossa vida, são partes, partícipes do nosso desenvolvimento. Nada, portanto, de levarmos cada um dos desafios que nos chegam com algo pesaroso. Lembremos que estamos aqui para aprender como uma escola, como... Costumamos, né, dizer que o planeta Terra é a escola, é um presídio, é um hospital, onde todos nós estamos aqui em aprendizado, em aperfeiçoamento, buscando aprimorar. Quanto mais remitentes, quanto mais teimosos, mais as nossas provas vão se dificultando, como um aluno numa escola, não é isso? Quando a gente não cumpre direitinho com aquilo que é necessário na escola, é preciso repetir a lição, não é verdade? Até que uma hora nós vamos aprendendo. Outros já vão galgando, né, e vão buscando novos desafios para cada vez mais aprender. E assim somos nós, espíritos, em evolução. Estamos na nossa melhor versão, mas estamos aqui para sermos melhores ainda do que já fomos e do que somos. O capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo fala da gradação dos mundos de provas e expiações em que nos encontramos, explica que a Terra é um mundo de provas e expiações em que nos encontramos. E o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, de Aventurados os Aflitos, nos explica muito bem essa temática das provas e expiações, do que nós estamos passando, dos porquês, das motivações. E é uma bênção de consolo quando nós sabemos os motivadores dos nossos sofrimentos. Que não estamos aqui por acaso, que não temos uma estrela da sorte ou do azar cravado em nós, e que vai nos conduzir numa fatalidade sem opções. E é o que Joana está nos dizendo, Joana de Angelis está nos dizendo. A aprovação nós pedimos e vem nos testar para que nós progridamos, já que estamos ainda no mundo de provas e expiações. As expiações, como ela bem coloca, faz um paralelo com os nossos irmãos que estão nos presídios. Aquele que tem faltas leves tem várias opções de liberdade, de recorrências, de poder recorrer. Mas aqueles que são delinquentes mais graves, que afetam a sociedade de uma forma mais contundente, ele fica mais recluso. Da mesma forma que nós, então, sofremos essas expiações que nos deixam mais limitados para o nosso próprio bem, para a nossa própria evolução. Exatamente. E, como, para terminar aqui com o Joana, ela diz assim, sobre prova ou expiação, estás colocado no dispositivo da evolução de que necessitas, e que é melhor para o teu progresso. Então, tudo que está à nossa volta é para o nosso progresso. Que nós possamos vivenciar esse progresso, aproveitar cada momento da nossa vida para esse progresso. lembrando que somos espíritos imortais. E assim, meus irmãos, terminamos mais um episódio de Hábitos. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.